Foda-se essa merda, eu tô nem aí, pico, foda-se Foda-se, foda-se Jack D&D, tem bilhões Tem o Barber, tem o Barber Tem os da Nike, contem balenciais Agora deixa eu ver, eu sou um gangster Eu sou um B, eu sou um Barber O link onde tem ele Tem um Rock é, tem um Rock é, tem um Rock é Tem um Rock é Yeah, yeah Rock é, Rock é Rock é, Yeah, Rock é, Yeah Rock é, Rock é, Beat, 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 Beat Rock é, Rock é, yeah Rocket G Rocket Team Rocket G Não sou perigão Venha minha pala Venha minha Venha minha Venha minha Venha minha Sepino no break Well, thank you Rocket Team Rocket Team Rocket Team Black G Rocket Team Black G Rocket Team Black G Rocket Team É muito difícil Boca na vida Esse metade Esse metade Esse metade Quê é menos? É Town Road É Town Road Mozes são blues Eu sou nada beijo Vem que eu tenho ela 예 Eu não sou nem aqui Nee, boy Tchau, tchau Amém.